E a saúde de pais a todos, Nuno Africano Batista e o Nourerez é nós. Hoje eu trouxe essa figura aqui, essa cara que vocês veem aqui na tela verde. O nome dele é João Manuel Gonçalves Lourenço. Esse senhor é criminoso, devia estar atrás das grades. E eu vou explicar por A mais B. No artigo 6º, se eu não estou em erro, ele diz que a lei máxima do país, ou seja, a lei máxima é a Constituição da República. Então, na Constituição da República, artigo 4º, inciso 2, ele diz que, vamos ver ali, porque eu vou passar a imagem, este senhor é criminoso, altamente perigoso, que ele devia estar atrás das grades. Eu vou mostrar o porquê. Atenção. Já está aqui a Constituição da República, artigo 4º, exercício de poder político. São ilegítimos e criminalmente puníveis a tomada e o exercício do poder político com base em meios violentos. Vou parar aqui ali. Este senhor que vocês veem aqui, que vocês veem aqui, ele é usurpador do poder político. Ele é um presidente ilegítimo. Wikipédia, ele vem como presidente da República de Angola, presidente de Angola. Mas para nós angolanos, ele é usurpador de Angola. Ele usurpou o poder, ele tomou o poder, ele executou, efetuou. Ele é o primeiro homem em Angola a efetuar um golpe constitucional, usurpando o poder que não cabia. Nenhum povo votou para ele. Ele não ganhou as eleições. Até em Luanda, onde ele governa, não ganhou as eleições. Esse senhor roubou, colocou a polícia, os militares, os tanques blindados, carros de guerra, armamentos de guerra, nas ruas de Luanda e não só em todas as províncias, para garantir a sua segurança na tomada de posse como um presidente usurpador ilegítimo. Esse senhor devia estar atrás das grades, ele devia estar no Calomboloca, assumindo pelos seus erros, assumindo pelos seus crimes. Esse senhor é criminoso, ele não representa ninguém em Angola. O que eu estou a fazer aqui não é crime. Crime é se eu estivesse a dizer algo do cúmputo pessoal, se eu estivesse a dizer sobre a sua vida privada. Eu estou aqui a criticar sobre a sua vida pública. Enquanto o presidente, mesmo que ilegítimo ele seja, ele devia representar os angolanos, ele devia representar a nação angolana fora. Ele não faz isso. Esse senhor é corrupto, esse senhor é incompetente, esse senhor é usurpador, esse senhor é criminoso. Ele é estar atrás das grades. Partilhe o vídeo, estamos juntos. Ele não me representa, não sei você, mas ele não me representa, não me sinto reforçado por esse senhor, porque ele é criminoso. E eu não posso ser reforçado por um criminoso. Estamos juntos, um beijo no coração. Os países mais organizados do mundo não têm petróleo. Se o petróleo para nós podia servir de uma autoestima, melhoria na condição de vida, da educação, da saúde, do bem-estar dos povos, para nós o petróleo tem sido uma praga. E aqui vamos recorrer à música de Dom Kika, Esperança Moribunda. Está explicado. Na Esperança Moribunda está explicado isso. Como é que um país que descobre novos blocos, poços de petróleo, a sua população até na capital é pobre, é paumérrima, é mendiga, pedincha, vive no limiar da pobreza. Estradas em plena cidade de Luanda, onde vive o governador da capital, onde vive o presidente da república, onde vive a vice-presidente, onde vive o que eles vivem. Nós moramos. É porque eles mesmo vivem, quando a cidade não está, nós moramos. Morar é diferente. Morar não é iluminação, iluminação se é deficiente, estrada não tem sinalização vertical e horizontal, não há marca rodoviária. Descobrir mais um poço de petróleo. Para que? Desde o som de petróleo se cabe uma linha onde está, porque isso tem servido de atormento para nós. O petróleo para nós podíamos dar, nós somos um pouco menos de 40 milhões, se não mesmo chegamos nos 30. Não somos uma potência, porque a nossa população tinha que chegar de mínimo a 50 milhões de habitantes. Não somos. E não precisamos ser também. Mas o mundo já mostrou que os países que querem, com pouca população, recursos humanos são mais organizados. Cabe-se, o senhor não chegou à governação. Não tem petróleo. Uma Angola da Manhã, que seja equivalente à Angola 2, onde os homens e mulheres não tenham confiança no dia da manhã, não tenham confiança no futuro, tenham derrubado hoje essa Angola Minas Gerais.